E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada em caixaxadrez.com, é nóis. Vamos lá. Agora é aquela partida que a criança chora e a mãe não vê. Vamos jogar um gambidado aqui, normal. Vamos jogar um gambidado aqui, vamos jogar um gambidado aqui, vamos jogar um gambidado aqui, vamos jogar um gambidado aqui. Lanço interessante dele Deixa eu jogar esse Minha dama fica muito presa Tomar eu vou trocar E fazer cavalo B5 E eu acho que eu estarei Pressionando ele Acho que ele não pode tomar esse pil Deixa ele tomar Acho que o melhor lance aqui é Dama B7 check A6 também pode ser Uma escolha Agora cavalo E4 É um tema dessas posições Só tô vendo se dá pra jogar cavalo E4 Aqui Posso tomar e fazer cavalo E4 Também mudar a ordem É que eu já estudei esse cenário Tomar aqui Se dá uma B7 F3 As questões táticas aqui acontecendo Que eu não tô muito Tipo B5 aqui Ou esse Esse é um pouquinho Chato aqui Se B5 Dama C2 É o cara ganhou o P1 né? Pra fazer o que né? Tentar um ataque ali na ala do rei Mas eu não sei se vai ter É Acho que eu fui excessivamente otimista aqui É a vida dos otimistas né? Mas assim Também não é o fim do mundo Eu vou tá com um P1 a menos só né? Ele vai ter Por exemplo Se ele trocar aqui Vai ter 5 contra 4 na ala do rei E eu tenho minhas chances de ataque Não é uma posição assim também Tão desprezível né? Tá Tomar Tomar Por exemplo Acho que eu acabei de recuperar o peão né? Se eu não estiver enganado né? Se torre B2 Torre C2 né? Torre C2 tá Ele vai poder Trocar Trocar e jogar Dama F5 Dama por F5 Peão por F5 Torre F4 Peão por C4 Eu perco né? Se eu fizer E3 E3 E C5 Também né? Vou jogar isso Ah ele vai ter Dama B2 Aqui malandro Salve bolas Droga Droga Não era o que eu queria Jogar um final de 2 Com o pior mesmo Com o cara Hate gigante né? Tem uns golpes aqui Que ele pode levar Tipo Torre A4 Eu tomo né? Mas aí não vai levar isso né? Tomar Tomar Desse Tomar não Definir aqui rápido O que que tá passando Em D5 né? Tem chance de empate Aqui consideráveis Ixi Eu vou perder aqui Do meu público Aqui do lado Tá acabando E aí? Agora ele danou A pensar aqui Enlouquecidamente Tá? Tá bom Tá bom Tchau Tchau o empate justiço é rapaz defendi com o pior menos aqui com o cara hein agora eu não entendi ele danou a pensar ali e tipo só eu tô tendo que jogar o fino ali será que ele pensou tanto aqui quando eu joguei o e4 será que ele tava pensando nessa posição aqui eu ia tomar ele ia tomar e bem essa posição estranha computador sugere rei f3 se eu jogo esse aqui só de curiosidade aí ele toma eu tomo esse eu ia jogar isso é uma das ideias que eu tava pensando e daí eu levo o rei tá com a cara de perdido isso aqui eu não entendi eu achei que ele ia jogar isso né deixa eu ver a abertura aqui rapidinho agora vai ter um intervalo né deixa eu ver ele me passou uma rasteira ali torre de ac1 foi bom ele não pode tomar em c4 né tomar em c4 vou jogar tem cavalo e4 né vai levar um ataque assim até amanhã né e aí tá perdido tá eu fui na intuição né aí tinha que ser cavalo e4 né que é que é o tema dessas posições cavalo e4 e se ele tomar tomar e fizer aqui fizer aqui d5 o que que acontece aí eu fiz aqui d5 o que que acontece aí eu tomo ah é tem um mate lá tá certo então eu joguei esse que é ruim tem que ser cavalo c3 tem que ser cavalo c3 e se ele só toma ah tem compensação né tá e aqui é até que ficou assim tão horroroso não recuperei o peão eu não posso jogar torre c2 porque ele joga esse 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 né não não é esse o problema é esse aqui que é o problema aqui vai ter cheque né joguei e3 a torre 1 era mais simples né sai da cravada é ah tá é aí 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 aquele final é deu pra aprender alguma coisinha aqui foi meio meio tenso aqui meio tenso esse negócio é eu mandei squad pro clico e não aceitou não eu mandei lá tudo e é ok e e e e e Agora é o intervalo, né? Já tá no intervalo ou não? É porque acho que tem partida Não, não tem partida acontecendo Cadê o negócio aqui do relógio? Pra saber Ué Não tem relógio Alguém ajudei? O Criciúma Agora aqui Ah, eu acho que será que o Benjamin Bock Teve problema na internet Pode ser também, né? Eu quero ver se esse meu G4 foi bom Não Tinha que ser F4 Mas F4 não leva G4? Vai H4 Defender esse final aqui É mais tenso, né? G4 deve estar aceitável O computador O computador esses finais Ele é meio burro Ele não vai entender Eu acho Ele dá vontade decisiva Mas Eu acho que ele é burro Aí aqui já tá empatado O computador já entende Se a gente quer empate Tchau Tchau